Boa noite a todos os amantes do automobilismo virtual, aqui quem fala é o Zaka no canal Dicas F1 abrindo mais uma transmissão ao vivo aqui no clube Muito boa noite amantes do automobilismo virtual, vamos chegando mais uma vez ao vivo pelo clube Dicas F1 E a partir de agora você vem junto comigo César Titucão para mais uma super transmissão aqui do clube Boa noite a todos os amantes do automobilismo virtual, aqui quem fala é o Erisson Borges Em mais uma super transmissão aqui no clube Boa noite a todos os amantes do automobilismo virtual, aqui quem fala é o Zaka no canal Dicas F1 abrindo mais uma transmissão ao vivo aqui no clube Boa noite a todos os amantes do automobilismo virtual, aqui quem fala é o Zaka no canal Tchau, tchau. 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 Zaquinha. Bom, Zaquinha já fez a volta dele. 1.26.416, né? Tempo bastante alto aí. Por enquanto ele tem a 12ª posição. Aí você acompanha também o cabeludo piloto da equipe Red Bull, vem ali na 14ª posição. A cara que tá acompanhando lá a vermelhinha também pode deixar as mensagens no chat, hein? A torcida, cadê a torcida do Zaquinha, hein? Cadê a torcida do Zaca? Domingo é aniversário do seu Zaca aí. Pra quem não conhece, o Zaca é o dono aí do Dicas F1. Ele é dono e proprietário do Dicas F1. Tá bom, bem? Pra quem assistiu Chocolate com Pimenta, sabe o que eu tô falando. Ai, ai, ai. Aí o Germano vem ali na 4ª posição, faz agora obter o terceiro melhor tempo. 1.1979, ele sobe, então escala uma posição no grid, hein? Olha o Erisson, 5ª posição pra ele, 1.19383, hein? Ai, ali muito bem também o nosso querido Erisson, o impactado. Magneton vai cravando a melhor volta. 1.18.662. O grid cockpit aqui, Roberto, vai chegando ali também na transmissão. É um dos grids mais difíceis aí do clube, né? Você tem que correr na câmera on board ali do piloto de F1. E não tem assistência, não. Não tem controle de tração, não tem freio ABS, não tem aquela linha que fica no meio da pista te ajudando no momento de acelerar ou de frear. Aí é na bronca mesmo, hein? Quando vem faltando, 8 minutos e 45 minutos. Cabeludo Racer faz a melhor volta da prova com 1.17982, hein? 1.27982, a melhor volta por enquanto. Jeff tá no box, o Jardim também, hein? Rubens Silva, essa galera ainda não registrou volta. Leonardo Franklin, boa noite. Seja bem-vindo aí também. Galera chegando pra acompanhar, hein? O Zaquinha falando ali, última chance, hein? É a última chance que o Zaka tem aí pra fazer volta rápida, hein? Provavelmente o Zaka escolheu ali ter dois pneus, pneus vermelhos aí pra fazer a classificação, né? E aí tem mais jogos de pneus duros e médios pra corrida. Acontece alguma zero, uma rodada, um safety car. Às vezes dá pra trocar mais vezes aí. A estratégia da prova, hein? Então, boa sorte pra você, Zaquinha. Vai lá fazer sua última tentativa, quando vem faltando ainda. 7 minutos e 40 minutos pro encerramento da classificação. Infelizmente, na corrida das 20 horas, a gente não teve entrevista, aquela conversa com os pilotos no final da prova. Tivemos aí um bug de lobby e acabou atrasando toda a corrida, hein? Tivemos que recomeçar quando já estávamos quase na 17ª volta. Maurício Alcântara, tô na posição ali pra ele. Vai pro boxe. Rosemir Matti tá de novo na pista, hein? Tava representando antes a equipe Alfa Romeo, agora ele vem pela equipe Ferrari. Equipe Ferrari que amargou um péssimo resultado na corrida das 8 da noite, hein? Amargou um resultado bem complicado aí. Às 8 da noite. Não só ela, como Alpine. Alpine já não, nem largou com um dos seus pilotos. O 7 não compareceu aí pra segunda prova. E aí, Alpine ainda teve o seu único participante e acabou batendo aí e sendo eliminado da prova. Então, foram as duas equipes que mais foram prejudicadas na corrida do gridmaster, agora pouco às 8 da noite, hein? Você continua acompanhando o Rosemir Matti, ele vem ali na 9ª posição. Estou no 6 minutos e 25, hein? 6 minutos e 25 por encerramento dessa classificação. Tabeludo é o líder. Benito é o segundo, Lucas é o terceiro. Senna aparece ali na 4ª posição. Já já a gente também fala sobre a volta, sobre a tabela de pilotos, né? Já já a gente fala aí sobre a classificação dos pilotos. aqui do gridmaster. Cabeludo tá no box, Bennington também. João Emanuel, muito boa noite, seja bem-vindo. Pera, sempre chegando aí pra acompanhar a transmissão, hein? Sempre que nosso mini... Ah, eu fechei o jogo, por isso que sumiu nosso mini-mapa, né? A gente já vai botando também as informações ali. Galera lida. Obrigado pelo presente aí, galera que tá na laranjinha. Tá presenteando a gente aí também, hein? Obrigado pelo incentivo aí, vambora. Faltando 5 minutos e 18. O Zaquinho falou que ia vir pra última chance, mas até agora nem saiu do box, né? Vai saindo agora? Vem pra pista aí a maquilari do Zaquinho, hein? Vai voltando, na verdade, né? O 26.416. Por enquanto o Zaquinho não mostrou pro que veio agora, hein? Por enquanto ainda não se deu bem o Zaka. Tempo bem alto ali, fica na 17ª posição. Aí o Rick vem também mais uma vez pra pista. Volta queimada ali, a volta do Rick. Ele ocupa a segunda posição, tempo de 1.18.564. E o Cabeludo fez 1.17.9, hein? É, galera aqui do Grid Cockpit chegando na casa de 1.17.9. 4 minutos e 30. Vamos já, já! Chegando próximos ali à finalização dessa classificação, hein? Se acompanhando o Aston Martin que vem ali na 5ª posição, vai se preparando. O Erison Borges. Vamos ver se ele vem em volta rápida, hein? Se não vem em volta rápida, mas ele vem pra abrir já, já, hein? Dentro de alguns instantes. É, abrindo volta rápida, vamos então botar na câmera um bode aí do nosso amigo Erison, o impactado. Ele de oitava marcha, derruba ali pra 4ª, erra! A entrada ali da curva de número 1. E com isso já aborta a missão ali o seu Erison, hein? Ele já aborta a missão? Isaías Araújo, boa noite pra você! Galera, hoje tá tímida. Galera, hoje não quer falar com o Titio Cão, hein? Galera, hoje não quer falar com o Titio Cão, hein? Você que vai chegando na live, dá pelo menos um oi aí, né? Dá um oi pra gente. Dá um boa noite. Boa noite. Boa noite. Vamos lá, galera! Aí o Senna, o Bruno Senna, vem ali na 5ª posição, 18-804. É a melhor volta, por enquanto, do piloto da Aston Martin. Red Bull na liderança. Temos ali o Rick com a AlphaTauri na 2ª posição. AlphaTauri marcando os bons pontos aí nessa etapa de hoje, hein? Quem sabe a elite consegue passar a equipe que vinha à frente. Galera Lula se preparando pra abrir mais uma volta rápida, hein? Será que o tempo dele baixa? 1.17982, hein? Será que ele consegue chegar a 1.176, 1.175? Vamos ver, vamos agora! Vamos acompanhar, então, a Red Bull nessa volta rápida. Ele vem acelerando, ele vem pra abrir mais uma tentativa. Dispara o cronômetro, a volta está valendo, hein? Fez muito bem a curva 1, 2. Ele já vem na curva 3 aí, já vem com o pé embaixo. É pra fechar o primeiro setor. O melhor parcial dele foi 22,180. Ele faz 22,204. Não foi o melhor tempo na parcial 1 dele, não, hein? Ele já fez mais rápido. Vamos ver como é que ele veio pra segundo setor. Aí, usando ali toda a pista que ele tem direito, vai até subindo um pouquinho da zebra. Ele fecha o setor 2. O melhor parcial do setor 2 dele é 29,587. Ele faz 29,630. Mesmo assim, ele vem pra fechar a volta, hein? Ele vai fechar a volta dele, mas não vem faltando ainda. Um minuto pra encerramento do qual, hein? E olha, mesmo assim, ele faz a melhor volta da prova, hein? A melhor volta da classificação. 1,17827. Ele vai carimbando ali. A primeira posição. Bandon tá na pista. Faltando 44 segundinhos pro encerramento dessa classificação. O Rick também tá na pista. Vamos acompanhar o Rick que ele fez o melhor tempo no setor 1. O primeiro setor é do Rick, hein? O melhor tempo no primeiro setor é dele. Ele vem pra abrir sua última tentativa. Faltando 20 segundos pro encerramento do qual, ele abre e volta. Você vai acompanhando o Alfa Autário na sua última tentativa, hein? Fez muito bem o setor 1, hein? E ele baixa mais 94 milésimos. Ele faz 94 milésimos abaixo do tempo do cabeludo. Alfa Autário com chance de pole position. Você vai acompanhando aí o Rick. Ergson Borges já sai do treino. 1,1924 é a melhor volta dele. Alfa Autário vai fechando o setor 2. Passa 77 milésimos acima agora, né? Vai passando 77 milésimos acima do melhor tempo. Tá na briga, tá no páreo. Ele pode vir aí pra conquistar essa pole. Vai depender do terceiro setor dele. Fez certinho, fez bonito. Ele vem mergulhando. 1,16, 1,17, 1,17, 1,18. 1,18, 1... 1,18, 356. 1,18, 1,18, 356. Ele fica ali com a terceira posição. E a gente vai encerrando a classificação, hein? Ele no terceiro setor não foi muito bem ali o Rick, viu? O Rick acabou não indo muito bem no terceiro setor e fica com a terceira posição. Ele poderia ter brigado ali pela P2 pelo menos, né? Acabou errando aí alguma coisa no terceiro setor. Perdeu tempo. Mas larga ali abrindo a segunda fila por enquanto o Rick, hein? Já tá finalizado, hein? Já tá finalizada a classificação. Vamos aguardando apenas o jogo encerrar. E aí vamos pra corrida, hein? E aí vamos pra corrida. Dentro de alguns instantes começam as 33 voltas do Grande Prêmio da Espanha. Grid Cockpit aqui pelo Dicas F1. É, Kleber Barril vai chegando. Opa! Vamos, Maquilata! Bora! Igor Torres, Galeno. Zaquinha tá fazendo um 18-4, hein? Será que ele tenta mais uma volta? Olha, não sei. Vamos agora, vamos ver como é que fez o Zaquinha. Como é que... A volta que ele fez. Vamos lá. Cabeludo fica com a pole position 17-8-2-7. O Benito é o segundo, terceira posição pro Rick. O Luca é o quarto, quinta posição pro Germano. O sexto é o Senna. O Fabio Biox é o sétimo. O Rosmín Gmatte é o oitavo. O Fal é o nono. Erisson Borja é o décimo... Digo, Melo, é o décimo primeiro. O Zaquinha é o décimo segundo. Um 19-470. É o tempo do Zaquinha. Carlos Cardia é o décimo terceiro. O Aigode é o décimo quarto. O Paimei é o décimo quinto. O décimo sexto é o Maurício Alcântara. O Pacheco é o décimo sétimo. Rubens Silva é o décimo oitavo. O Jeff é o décimo nono. E o Jardim fica, então, com a vigésima posição. Vamos pra corrida. Será que tem chuva? Hã? Já pensou uma chuvinha? Ia ser interessante, hein? Ia ser interessante. Caiu uma chuva na corrida. Ah, vamos lá. Rocha, boa noite. Tchutchu, que eu cheguei bem na hora da largada, hein? É verdade. E olha, por enquanto, teremos tempo bom aí na largada, hein? Pelo menos a corrida começa no seco. Pra felicidade dos pilotos, né? Pra felicidade dos pilotos, a corrida começa sem chuva. Vamos lá, vamos aguardando mais alguns instantes. O cronômetro está na tela. Você vai acompanhar as 33 voltas do Grande Prêmio da Espanha ao vivo nessa noite de sexta-feira, hein? Beatriz Reis, boa noite. Seja bem-vinda. E o Zaquinha já vai estragando a nossa esperança, né? Esperança que chovesse na corrida. E o Diego Mendo vai torcendo pelo salseiro. Vamos lá, vamos pra largada. A corrida começa. A corrida vai começar. As luzes se apagam ao dar aquela bugadinha básica. Dá uma travadinha. O Fábio caiu da sessão, hein? O Fábio caiu da sessão. Bugou. Travou todo mundo. Vai ou não vai? Vai ou não vai? Senna Plomo. Punição de drive-thru. Queimou a largada. Bugada do jogo. É. Deu zique, hein? Zaka saiu da sessão. Ih! Ih! Já vi tudo, hein? Já vi tudo. Eu acho que deu problema. Erickson Bosch já deu. NC tá fora. Eu acho que não tá valendo mais nada, né? Grid editado. Já vi a informação aqui. Grid editado. Vamos ter que refazer tudo, hein? Vamos ter que montar tudo de novo. porque nada disso aí que você está vendo está valendo. Ai, tô fora. Nossa. É, tô fora. Tô fora desse grid, né? Não tá valendo nada. Então vamos aí de fazer edição de grid. Já, já a gente volta ao vivo. É? Vamos ter que refazer. Assim como foi a corrida das oito horas. Tá difícil hoje, hein? Tá difícil. É, e domingo é aniversário dela, né? Da Felina, né? A Felina do povão, tá? Ai, começou a Felina. Miau. É, sábado aí. Final de semana é aniversário do Zaquinha, né? Eu adoro, né? Eu adoro. Ai, eu também. Que demais. É, vai ter festinha de criança, Zaca. Vai ter brigadeiro, vai ter... É? Convida a galera, pelo menos, né, Zaca? Fica difícil a gente ir porque é longe, né? Mas pelo menos manda convite, né, Zaquinha? Pelo menos manda o convite. Bom, eu, Tchutchucão, vou sair do grid e a gente vai botar o nosso vídeo de abertura e a gente volta dentro de uns cinco minutinhos aí pra recomeçar essa corrida, hein? Tá bom? Então a gente já retorna ao vivo. Boa noite a todos, amantes do automobilismo virtual. Aqui quem fala é o Zaca no canal. Dicas F1 abrindo mais uma transmissão ao vivo aqui no clube. Muito boa noite, amantes do automobilismo virtual. Vamos chegando mais uma vez ao vivo pelo clube Dicas F1. E a partir de agora você vem junto comigo, César Tchutchucão, pra mais uma super transmissão aqui do clube. Boa noite a todos, amantes do automobilismo virtual. Aqui quem fala é o Zaca no canal Dicas F1 abrindo mais uma transmissão ao vivo aqui no clube. Muito boa noite, amantes do automobilismo virtual. Vamos chegando mais uma vez ao vivo pelo clube Dicas F1. E a partir de agora você vem junto comigo, César Tchutchucão, pra mais uma super transmissão aqui do clube. Boa noite a todos, amantes do automobilismo virtual. Aqui quem fala é o Erisson Borges em mais uma super transmissão aqui no clube. Boa noite a todos, amantes do automobilismo virtual. Aqui quem fala é o Zaca no canal Dicas F1 abrindo mais uma transmissão ao vivo aqui no clube. Muito boa noite, amantes do automobilismo virtual. Vamos chegando mais uma vez ao vivo pelo clube Dicas F1. E a partir de agora você vem junto comigo, César Tchutchucão, pra mais uma super transmissão aqui do clube. Boa noite a todos, amantes do automobilismo virtual. Aqui quem fala é o Erisson Borges em mais uma super transmissão aqui no clube. Boa noite a todos, amantes do automobilismo virtual. Aqui quem fala é o Zaca no canal Dicas F1 abrindo mais uma transmissão ao vivo aqui no clube. Muito boa noite, amantes do automobilismo virtual. Tchau, vamos chegando mais uma vez ao vivo pelo clube Dicas F1. E a partir de agora você vem junto comigo, César Tchutchucão, pra mais uma super transmissão aqui do clube. Boa noite a todos, amantes do automobilismo virtual. Aqui quem fala é o Erisson Borges em mais uma super transmissão aqui no clube. Boa noite a todos, amantes do automobilismo virtual. Aqui quem fala é o Zaca no canal Dicas F1 abrindo mais uma transmissão ao vivo aqui no clube. Muito boa noite, amantes do automobilismo virtual. Vamos chegando mais uma vez ao vivo pelo clube Dicas F1. E a partir de agora você vem junto comigo, César Tchutchucão, pra mais uma super transmissão aqui do clube. Boa noite a todos, amantes do automobilismo virtual. Aqui quem fala é o Erisson Borges em mais uma super transmissão aqui no clube. Boa noite a todos, amantes do automobilismo virtual. Aqui quem fala é o Zaca no canal Dicas F1 abrindo mais uma transmissão ao vivo aqui no clube. Muito boa noite, amantes do automobilismo virtual. Vamos chegando mais uma vez ao vivo pelo clube Dicas F1. E a partir de agora você vem junto comigo, César Tchutchucão, pra mais uma super transmissão aqui do clube. Boa noite a todos, amantes do automobilismo virtual. Aqui quem fala é o Erisson Borges em mais uma super transmissão aqui no clube. Boa noite a todos, amantes do automobilismo virtual. Aqui quem fala é o Zaca no canal Dicas F1 abrindo mais uma transmissão ao vivo aqui no clube. Muito boa noite, amantes do automobilismo virtual. Vamos chegando mais uma vez ao vivo pelo clube Dicas F1. E a partir de agora você vem junto comigo, César Tchutchucão, pra mais uma super transmissão aqui do clube. Boa noite a todos, amantes do automobilismo virtual. Aqui quem fala é o Erisson Borges em mais uma super transmissão aqui no clube. Boa noite a todos, amantes do automobilismo virtual. Aqui quem fala é o Zaca no canal Dicas F1 abrindo mais uma transmissão ao vivo aqui no clube. Muito boa noite, amantes do automobilismo virtual. Vamos chegando mais uma vez ao vivo pelo clube Dicas F1. E a partir de agora você vem junto comigo, César Tchutchucão, pra mais uma super transmissão aqui do clube. Boa noite a todos, amantes do automobilismo virtual. Aqui quem fala é o Erisson Borges em mais uma super transmissão aqui no clube. Boa noite a todos, amantes do automobilismo virtual. Aqui quem fala é o Zaca no canal Dicas F1 abrindo mais uma transmissão ao vivo aqui no clube. Muito boa noite, amantes do automobilismo virtual. Vamos chegando mais uma vez ao vivo pelo clube Dicas F1. E a partir de agora você vem junto comigo, César Tchutchucão, pra mais uma super transmissão aqui do... E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Tomando punição de 3 segundos Por múltiplas advertências É o primeiro piloto A carimbar 3 segundos De punição Ali no seu nome E o Melo que vai sendo seguido De perto ali Pelo Rosmigmatt Rosmigmatt agora Pouco às 8 horas da noite Correu pela Alpa Romeu E agora ele vem pra Ferrari Ferrari que vai Faw vai passando cena O Faw ali com a sua Alfa Romeu vai passando Aston Martin Ali do Senna Vai assumindo já Quarta posição Faw Faw vem bem na prova Vai escalando o grid Vamos ver quantas posições Ele já ganhou Vamos botar aqui Mudança de posição Faw já ganhou 5 Até o momento O Faw ganhou 5 E o Lucas ganhou 2 Opa Foi embora o Rick Foi embora Alfa Tauri Distracionou ali na saída Da curva 5 Acabou rodando E chapou no muro Chapou no muro Ele perde completamente A asa dianteira Vai ter que passar pelo box Vai ter que trocar o bico E vai ter que trocar Estratégia de pneu Vai botar pneu duro Pra próxima parte da corrida Você vê que ele perde Completamente a aderência A galera vai passando ele Ele vai perdendo posições Ele já cai pra décimo sétimo O Zaquinha se deu bem Nessa daí Ganhou mais uma posição Na décima quinta posição Opa O Jorginho acabou escapando O Zaka chegou Pegou Botou de lado Passou e vai embora Zaka ali passa a ser o décimo quarto Paimei é o décimo terceiro Fábio Bioxa é o décimo segundo Na frente a corrida Deu uma mordada Os pilotos que vão Nas primeiras posições Conseguiram abrir Pelo menos dois segundos De vantagem Irmão ali chegando pra cima Do Rosbigny Mati também Vamos acompanhar aí Essa briga Que vai valendo ali A nona posição Oitava né Oitava posição Abriu as amóveis ali A Mercedes Olha como ele botou de um lado Botou do outro A Ferrari tenta defender a posição Não consegue Conseguiu se dar bem ali Por enquanto a Ferrari Ela fica à direita Defende a posição Na próxima curva E espalhou demais A Mercedes vem Botou por dentro Recolheu o carro O Ximundo achou melhor Não arriscar E tem Alfa Ih Tô empaquetado Erisson Bordi Que vinha muito bem Na corrida Acabou rodando Distracionou Ali na saída Da curva De número 15 E aí meu amigo Aí azedou O chucrute pra ele Meu amigo Cai ali pra décima Primeira posição Também tava bem na prova Ali o Erisson Bordi Também tava bem na prova Os Big Mate Vem ali ó Você vai acompanhando ele Na oitava posição Aí na oitava posição Os Big Mate Vem tentando caçar O Germano O Germano Que também vai se aproximando Ali do Digo Mello Germano também tá quente Aí vem rápido Pra atacar ali O Digo Mello A pressão vem na casa De 1.2 Oito voltas completadas No total de 33,9 voltas Vai abrindo ali A nona volta O Cameru do Reis Olha ali Fazendo um 21,656 A melhor volta da prova O FAL O FAL Vem crescendo Mattson Vai chegando Obrigado pelo presente Seja bem-vindo E fique à vontade Vamos que vamos Galera da Vermelhinha Também vai deixando A sua torcida Vai deixando o seu like Paulinho Senna Boa noite Nome de Campeão de Fórmula 1 Senna Tá difícil Não tá fácil não Márcio Lima Boa noite pra vocês Estamos ao vivo Nessa noite de Sexta-feira Dia 2 De junho De 2003 Quase 23 horas Quase 11 da noite José Luca Vai chegando aí também Boa noite pra você José Luca Tá aí o de Gumelo Sexta posição pra ele Tá nove décimos Ali do Senna A gente pode acompanhar Uma briga boa Equivale aí A quinta posição O Zaquinha é o décimo quinto Ali Vem caçando ali O parceiro de equipe dele Vem o Zaka ali E o Jorginho Disputando a décima quarta Posição Vem briga boa aí Pra você acompanhar Vamos ver se o Zaka Vem pra passar ou não Vamos ver se ele passa Espalhou Demorou ali Pro Zaquinha Encostar no Jorginho O Jorginho pelo jeito Vai ficando com A décima quarta Posição Passou né Agora passou na facilidade Ali o Zaka Marcelo Costa Também vai chegando Boa noite pra você Seja sempre muito bem-vindo Galera chegando aí também Muito bem-vinda Cabelo do Reis Fazendo um 21570 A melhor volta da prova O 21543 A melhor volta Da corrida por enquanto Meludo vai abrir Uma vantagem de 2.9 Em relação ao segundo O Falco tá bem também Já ganhou 5 posições Ele tá se aproximando ali Do terceiro colocado Semana passada o Falco Deu uma pancada lá em Monaco No finalzinho da prova Até eu fiquei triste por ele Até o Titicão Ficou triste por ele Um terço da prova Está concluído Um terço da prova Já foi 11 voltas Num total de 33 Francisco Fernandes Boa noite pra você E a galera que tá me acompanhando Não esquece de seguir o Titicão Não custa nada Siga, curta Compartilha a live Samuel também chegando por ali Boa noite Samuel Seja bem-vindo Aí você acompanha o Germano Que vem ali na sexta posição Continua caçando ali O Senna Tá difícil Não tá muito fácil De ultrapassar aqui na Espanha Opa Opa Digumelo fora O Digumelo foi pro muro Final de prova Pro Digumelo É ponto a menos ali pra Haas É o primeiro piloto Abandonar a corrida Na décima primeira volta É o primeiro piloto Abandonar a prova Na décima primeira volta Vamos ver se teremos Safety car Não teremos nada De safety car Corrida continua Tá valendo o que tá na pista Tudo isso aí Que você tá vendo Tá valendo Você vai vendo aí O Rick aí Que acabou caindo Pra décima sétima posição Depois daquele problema Aí o Falck Vem na quarta posição Ali pra cima do Bandon Senna também vai chegando Ali pra cima do Germano O Germano acabou passando O piloto da Aston Martin Ele assumiu ali A quinta posição Tá 6.7 Atrás do Falck Falck vai passando O Bandon Falck vem escalando O pelotão Vem pra pegar agora Lugar no pódio Ele pega lugar No pódio já Vai assumindo ali A terceira posição O piloto da equipe Alfa Romeo Bandon já perde ali 6 décimos Em relação ao Falck Falck vem bem Ele se sentindo bem Pilotando ali A sua Alfa Romeo Corrida deu aquela Mordada de novo Vamos aqui na décima Sexta posição Carlos Cadia Vai caçando o Rick Por ali E por ali E por ali Paulista acompanhando Carlos Cadia Que é o décimo sexto Colocado Paulista Alcântara Chegando aí Pra cima Mercedes Mercedes e Williams Brigando por posição Está encostando aí Vamos ver se ele vai abrir As amóveis Se abrir as amóveis Ali atrás do carro Da Williams É uma grande distância Se o Maurício Passar a ser o sétimo Colocado Ele já abriu as amóveis Foi autorizado Vai chegando no carro Da frente Vai pegando o vácuo Ele puxa de lado Vem pra assumir A sétima posição Maurício Alcântara Maurício Alcântara Assume então A sétima posição Vamos ver se ele consegue Segurar Ou se ele vai tomar o troco Tem que tomar cuidado Pra não levar o troco E voltar a perder Essa sexta posição Lá na frente O cabeludo já abre Quatro segundos De vantagem Em relação ao segundo Zaquinho Depois de ter errado Lá no começo da prova Vai se recuperando Já é o décimo segundo Está o segundinho Ali atrás do Pai Mei Já já começam as paradas Já estamos na décima quinta volta A galera daqui a pouco Já começa a vir Pro box Olha lá O Lucas já foi Lucas ali já vai pro box Começam ali as paradas Pros pilotos Que largaram de pneus médios 2.3 a parada ali do Lucas Ele volta ali na nona posição Ele volta ali na nona posição Voltou logo à frente ali do Erickson Borges O Zaquinho na décima segunda posição Encostando cada vez mais no Pai Mei Zaquinho veio pra brigar Vem pra passar mais um Olha como o Zaka chega ali 0.4 a diferença ali dele Pacheco vai tomando punição De cinco segundos Excessos de velocidade Lá no pit lane Na entrada do box Tem que tomar cuidado Pra não tomar punição Vem os líderes da prova Pro box Aí a parada da Red Bull Cabeludo já vai voltando pra pista Volta de pneus duros O Fal vem chegando Pra fazer a parada Germano também veio Aí a parada da Alfa Romeo Xande vai chegando aí Tá transmissão Muito boa noite pra você Seja sempre muito bem-vindo Fiquem à vontade aí galera Pode mandar mensagem aí Manda o seu alô pra gente Nessa noite de sexta-feira É, sextou hein Erickson Bosch vai passando Pelotão Erickson Bosch já já Vem pro box também Já já ele vem pro box também Fabio Bioxa ali tentando se recuperar na prova Vai assumindo ali a oitava posição Vai passando Senna também Senna perde Amargo algumas posições Se acompanhando o Fabio Bioxa O oitavo colocado Lá na frente o Maurício Alcântara Chegando pra cima do Cabeludo Cabeludo vai assumindo a segunda posição O Germano faz a melhor volta da prova É o novo líder da prova 1-21-209 1-21-209 Aí o piloto da Mercedes Se destacando nesse momento Não fez a parada no box ainda Tá com 60% de desgaste No pneu traseiro esquerdo Aí você de carona com o líder da prova Germano Estamos acompanhando a 17ª volta Num total de 33 voltas É o Clube Dicas F1 Grid Cockpit Toda sexta-feira ao vivo aqui Pra você acompanhar Semana que vem vamos para a última etapa da temporada E aí vai se aproximando também Né? O Fórmula 1 2023 É você que gosta de Fórmula 1 Final de semana tem corrida na Espanha É domingão aí Com certeza amanhã tem a classificação Vamos acompanhar Vamos ver que os pilotos vão aprontar Nesse final de semana lá Na Cataluny Aí o Germano vem pro box E vai chegando ali com 63% de desgaste No pneu traseiro esquerdo Aí o Germano Vamos acompanhar o trabalho da equipe Mercedes JCR chegando ali Boa noite pra você Seja sempre muito bem-vindo Vai botando o pneu branco Nada de mistério, né? Mais uma paradinha básica ali O Germano troca os pneus E já está de volta na pista Ele vai perdendo várias posições O Faw vai passando Maurício Lucas Cabeludo O Faw passando o Maurício Assumindo a terceira posição A gente também na sexta posição Tá caçando ali O Germano O que é o quinto Eles se tocam E a Ferrari se dá mal A Ferrari acabou ali Tocando Ali na Mercedes Do Germano E quase teve um baita prejuízo De novo, hein? A Ferrari Que se cuida Um negócio Azicado Pro lado da Ferrari, hein? Na corrida das oito da noite Os dois pilotos abandonaram A Ferrari não marca pontos Pra temporada E agora Quase que amargou ali A perda de mais um carro, hein? Vamos lá com o Fábio Biocci E vem chegando ali Pra cima do Pai Mei 18 voltas completadas No total de 33 voltas Bebióx ali caçando De perto Aí o Fábio Presta uma segunda posição Pra ele Vamos ver se ele tracionou bem Aí o Fábio Biocci, hein? Vamos ver se ele consegue Tony Soares Boa noite Seja também sempre Muito bem-vindo Vamos lá, galera 599 inscritos Aí, hein? 599 inscritos Falta um Siga a gente aí Pra ser o número 600 Vamos ver se alguém aí Segue a gente Pra ser o número 600 Aí no canal do Tichucão, hein? 600 seguidores aí No canal do Tichucão Vamos ver se Se alguém segue Você vai vendo a Williams ali Do Pai Mei ali Perdão Do Fábio Biocci Tentando chegar ali No Pai Mei Tá difícil Tá difícil Falta só um seguidor Pra completar 600 Quem será? Quem será que vai ajudar a gente, hein? Será que alguém ajuda a gente aí? Só pra gente conseguir os 600 seguidores? É, você que tá acompanhando a transmissão aí Então dá essa força aí pra gente, hein? Dá essa moral Ó, meu Biocci Foi ali na 12ª posição Ó, o Issa Alcântara Vai perdendo posições Que vem pro box ali O piloto da equipe Mercedes Vamos lá, ainda não Ninguém se inscreveu ainda Aí na página do Tichucão, hein? Falta só um, hein? Ó, e-mail é o 12º ali Chegando pra cima do Fábio Biocci Esse é 0.6 Edines 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 Ramos Vai chegando aí Boa noite pra você Maurício Souza Perguntando Aqui, estamos pela RPM, né? A vermelhinha Aí estamos pela RPM Na laranjinha No Kauai, estamos aí No canal César Luiz Vamos pegar lá César Luiz Xavier de Barros, né? Tá bom, Fernando? Dá uma força lá Lá no Kauai, né? O Tichucão tá fazendo Transmissão lá, né? Falta só um seguidor Lá pra gente Completar 600 Vamos lá Com 599 Falta só um Aí a gente já parte Aí pra 600 seguidores Já ajuda bastante, hein? Aos poucos Vai crescendo Aí o Rosby Gmat Vem ali na oitava posição Você vai acompanhando ele E vem chegando ali Pra cima do Maurício É o canto, hein? Tainara Morela 600 Valeu, Tainara Ela acabou seguindo ali No YouTube, hein? Vamos com transmissão Simultânea hoje, hein? Vamos aqui Transmissão aqui Pela RPL Sports E também lá pelo canal Do Tichucão no Kauai Você pode seguir lá também Apoitava a posição ali Pra ele Rosby Gmat 0.9 ali É a diferença dele Pro Maurício Zaquinha ali Chegando pra cima Do Painei Força, Zaquinha Vamos, Zaquinha Brasil O Germano fazendo 21.077 A melhor volta da prova Está aqui fazendo Uma boa pilotagem O Zaquinha Vai fazendo Uma boa pilotagem Você vai Apoitando ele Na 13ª posição Caçando Pra Imei Essa vai caindo ali Pra 0.2 O momento da cola deles O Rick Vem chegando também Silvestre Marquinhos Valeu Segue a gente aí Silvestre Julio Alguém aí Segue a gente Pra completar os 600 599 seguidores Vambora Alô galera da Laranjinha Vamos lá 599 seguidores Só mais um Pra completar 600 Será que alguém Pode dar uma força Pra gente O Zaquinha Enquanto isso Você viu o Zaquinha Passando ali O Painei O Zaquinha se manda Vai passando O Painei Ele vai assumindo Ali a 12ª posição E o Rick Continua Pressionando o Zaka O Rick Continua Sebastião Junqueira Boa noite pra você Seja sempre Muito bem-vindo Vamos lá 599 seguidores Tá difícil Alguém ajudar Continua a perseguição Rick Continua Botando pressão Agora pra cima Do Painei O Zaquinha Foi embora Assumiu a 12ª posição Vamos ver Se ele consegue Abrir agora O Rick Tá caçando Dicas O Zaka Tá difícil Tá difícil O Zaka O Zaka Acaba de fazer A melhor volta Da prova Um 2718 O 2718 O Painei Puxou o carro De lado Zaquinha Foi embora Aí temos o Painei E o Rick Logo atrás O Rick Se quiser Continuar caçando O Zaquinha Tá difícil Vai ter que remar Pra não Deixar o Zaquinha Fugir O Painei Chegando Chegando pra cima Do Lucas Tem briga boa Chegando por aí Tem briga boa Chegando por aí 599 Ainda estamos No 599 Alguém aí Segue aí O Tchutchucão Pelo amor de Deus Ah valeu Fernanda Não tem problema Não viu Não tem problema Não Alguém ali Na terceira Posição 0.5 É a diferença Dele Olha aí O pau Vem caçando Ele já está No pode Por enquanto Estão faltando Mais ou menos 8 voltas Para o final Da prova Talvez teve mudança Na previsão Do tempo Olha Continua tudo igual Sem chances De chuva Sem chances De chuva Edson Freitas Boa noite Seja sempre Muito bem Vindo Pega tá bom Aqui valendo A segunda posição Briga valendo Ele com Lucas E com o Fal É briga boa Valendo aí A segunda posição Para você Para você que vai chegando Guile Vai chegando Aí Boa noite Para você Segue a gente Aí Essa moralzinha Estamos ali Com 599 Faltando Apenas Um Tá difícil Esse um Tá difícil Esse um Márcio Lima Boa noite Para você 26 voltas No total De 33 Você continua Acompanhando Terceiro colocado Aí o palco Chegando Para cima Do Lucas A briguinha Tá boa Setor 2 E setor 3 Com bandeira amarela Mas aqui Para a gente Não aparece nada É tudo normal Segue Jay Zimar Vai chegando Boa noite 26 voltas No total De 33 0.3 É a diferença Vai Vai esquentando Essa briga Pela segunda posição Nesse final de prova E bandeira amarela Em todos os setores Safety car Safety car E agora É agora Que o corrida A corrida Vai pegar fogo É agora Que a corrida Vai pegar fogo Vai juntar Todo mundo Fabio Biox Foi desclassificado Foi parar Em local Perigoso Fabio Biox Abandona a prova Vai ficar legal Agora O André Machado É lá no Kawai É lá no Kawai Estamos lá Fazendo transmissão Lá também Transmissão simultânea Daqui a pouco Alguém segue Lá também Não esquenta a cabeça Daqui a pouco As coisas Se ajeitam Devagarinho Vamos devagarinho Nada na noite Para o dia Só tendo Uma das corridas Mais comportadas Do AVE Em muito tempo Pois é Jean Baratinho É agora que o Zaca Ganha Será Jean Baratinho Será que é agora Que o Zaca Ganha Até o áudio Saiu bugado Até o áudio Saiu bugado Bom Nem todo mundo Parou no box Cabeludo Seguindo na pista Vai chegando Aí Erisson O empaquetado Empaquetado É Aí O Erisson Vem para fazer Uma parada Vem provavelmente Para botar pneus vermelhos 27 de 33 voltas Vem para os pneus vermelhos Aí o Erisson Vamos ver Estratégia de pilotos Como é que está Os pneus Dessa galera Lucas parou Germano parou É Que mais O Bennington É Rosmigmat Erisson Borg Zaquinha Paimei Essa galera toda Veio para o box Fez o pit stop E vai voltando Todo mundo De pneu vermelhinho O cabeludo E o pau Lá da frente Que se virem Para manter a posição Safety car Está na pista Deve ficar Pelo menos Mais duas voltas Pelo menos Mais duas voltas Ele vai ficar Na pista Enquanto isso A galera Vai se aproximando Para emparelhar Ali atrás Do carro Do safety car Galera vai chegando Vai começar A aglomerar Ali atrás Do safety car Então vamos atualizar Cabeludo É o líder Fauna Segundo Lucas É o terceiro Germano É o quarto Maurício Alcântara É o quinto Sexto É o Bennington Sétimo Mácaro 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 Senna Temos ali Rosmín Mácaro Na oitava Posição Erisson Borges Ali é o nono Décimo Aigode Temos o Rick Na décima Primeira O Zaquinho É o décimo Segundo Paimei É o décimo Terceiro Carlos Cadia É o décimo Quarto Jeff É o décimo Quinto Pacheco É o décimo Sexto E Rubens Silva Fechando o grid Ali na décima Sétima Posição Toda sexta Feira A noite A partir das Oito Da noite Você curte O clube Dicas F1 É as oito Da noite Temos Ali a Transmissão Do grid Master Que é a galera Que nasceu Ali Abaixo De 1985 É a linha De corte Se não me falha A memória Não sei se é 85 Ou 87 Né E aí Às 22 horas Você curte Sempre Ao vivo Aqui O grid Do Cockpit Sem assistência Então na sexta-feira Sempre duas transmissões Conte de campo Uma corrida Comportadinha Ali dos pilotos Todo mundo se respeitando Poucos acidentes Né Agora Não me lembro De ter salvado nenhum Aí o Germano Vem ali na quarta posição Maurício Alcântara Quinto Sexto Ali é o Bennington Vamos ver se o Se o Safety Car Já vai se mandar Nessa volta Luzes acesas Piscando ainda Acima do carro Do Safety Car Sinal que ele fica Mais uma volta Com a gente Teremos mais uma volta Com o carro De segurança da pista Vamos abrindo a volta De número 29 É bem provável Que no final Dessa volta A corrida Recomece A probabilidade Da corrida Começar No final Dessa volta É grande Abeludo é o líder Fala o segundo Esse aí Tem cara De ser o último Safety Car Da prova Finalzinho de prova Você vai acompanhando O primeiro De prêmio Da Espanha Estamos em final Interessante Cabeludo e fal Vem de pneu Com 13 voltas De duração Pneu duro Enquanto Lucas e Germano Vem agora Com os pneus Rápidos Os pneus Vermelhos Vai ficar Interessante Essa briga Valendo a liderança Da corrida Vamos aguardando Mais alguns instantes Vamos ver Se o Safety Car Recolhe No final Dessa volta A gente vai ficar Sabendo Se já Assim que ele Passar ali Abrir o terceiro Setor A gente vai saber Como é que vai ficar Você na câmera No board Ali do Fal O Safety Car Vai embora Nessa volta O Safety Car Vai embora Nessa volta E agora Eu quero ver O Cabeludo E o Fal Se segurando Ali com os pneus Brancos Galera Vindo ali Atrás Lucas e Germano De pneu Macio O Bennington Também Vamos para a Relargada Cabeludo É o líder Momento Decisivo Da corrida Enquanto O Cabeludo Vai trazendo Bons pontos Ali para Red Bull Vamos abrir A volta De número 30 Serão Três voltas Para o final Pisou Meu amigo Vai embora Não pode Desacelerar Olha o Fal Marcou muito bem A presença dele Pegou o Vaco Ele vem chegando Vem botando Pelo lado esquerdo Ele vem por fora Tirou do Vaco O carro dele Perde velocidade São as últimas Voltas Do Grande Prêmio Da Espanha Germano Vem ali Lucas é o terceiro Germano é o quarto Briga boa Entre os quatro primeiros É o finalzinho Do Grande Prêmio Da Espanha Aí você de carona Com o Germano Atrás dele Vem chegando Maurício Alcântara Um segundo atrás Para o Gomboneira Daniel falando ali Que o Zaga vai para a T4 Já já Não sei não Olha a Mercedes Chegou Botou de lado Veio por dentro Ele vem ali para assumir A terceira posição Por enquanto não O Lucas ali Vai tentando segurar Não deu Vai assumindo A terceira posição Germano Paulo vem à frente dele E vamos ver Se vai ter Agora braço Para segurar O carro Você acompanha Do Germano A briga está boa Lucas vem chegando Forte também Vamos abrindo Aí a volta De número 31 Olha a briga boa Acontecendo ali Olha o Germano Para cima do pau Ele chegou Os dois lado a lado Curva 1, 2 e 3 Briga bonita Valendo tudo Nesse finalzinho O Germano se deu bem A parada ali A escolha pelo pneu vermelho Está valendo a pena O Zaquinho é o décimo primeiro Senna ali vai perdendo posição Para o Rosmigmat Lado a lado também ali Na curva Repsol Na curva de número 4 Vai se dando bem ali também A Ferrari do Rosmigmat Descidando com pau 0.8 Ali atrás do Germano Ele vai tentar segurar Pelo menos essa Essa terceira posição Está com 15 voltas Com esse pneu branco Estamos na volta Do número 31 Já já abrimos A penúltima Volta da prova Vamos embora pau Vai acelerando ali Está 0.6 Tracionou melhor Que o Germano Tracionou melhor Aqui o Germano Cabeludo faz a melhor Volta da prova 1.2532 1.2532 A melhor volta Da prova Lucas é o 4 Você vai acompanhando também O Lucas tem que ficar De olho nele Tem que ficar De olho nele Por enquanto Por enquanto Não muda nada Por enquanto Continua tudo igual Cabeludo é o líder Germano o segundo Faio o terceiro O quarto é o Luca O Luca se aproximando Muito ali Do carro do Faio Você acompanha o Maurício Já vamos abrir A última volta Da prova É a última volta Do grande prêmio Da Espanha Cabeludo Vem vencendo O Germano Vem marcando presença É a última volta Que você vai acompanhando Aqui na telinha Do Dicas F1 Vai pisando fundo ali O Cabeludo Germano vai chegando Melhor volta Para ele Um 19.783 E eles vão partindo Eles vêm abrindo A última volta Germano já passou Cabeludo Já vem para a liderança Abrindo a última volta Finalzinho fantástico Aí para a Mercedes Vai conseguir pelo menos O pódio ali O Germano Você vai acompanhando A Mercedes Aí do Germano Ele que é o líder Da prova Ganhou essa corrida Olha na estratégia De pneus Escolheu parar ali Fez a estratégia Correta Ganhou mais velocidade Mais aderência Passou ali o Cabeludo E vem para assumir A primeira posição Tomou punição De 3 segundos Aí vem o Germano Vem chegando Para completar a corrida Vem ali no terceiro setor Abriu um segundo e meio Em relação ao Cabeludo Tem punição Perdeu a corrida Na punição Perdeu a corrida Na punição Germano Vem para cruzar a linha Na primeira posição Mas ele vai perder O grande e vitorioso Vai ser ele Vai ser Cabeludo Vence o grande Prêmio da Espanha Fala é o segundo Germano Fica com a terceira Posição Luca é o quarto Dellington é o quinto Sexta posição Para o Rosemir Mat O Senna é o sétimo Erisson Boja É o oitavo Mundo é o TZR Rick Zaquim é o décimo Maurício Alcântara É o décimo primeiro Carlos Cardi É o décimo segundo Paimei É o décimo terceiro Aí o Aygood Chegando ali Na décima quarta Posição Décima quinta Pacheco Rubens Silva É o décimo sexto E o Jeff Vem para completar A corrida Na última posição Final de prova Aqui na Espanha Final de Ligue de Cockpit Vamos para a festa Do pódio Caiu o piloto do dia? Ele Germano Tive Tive A CIDADE NO BRASIL 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 Isso, Elite 4 E também Elite 2 E vou te falar Não vou transmitir nada De Fórmula 1 real Semana aqui no canal da RPM Haja vista que Tá dando flag até Em vídeos de treino Que a gente fazia Na Twitch Há 3 meses atrás Então a FIA Tá disparando flag Pra tudo quanto é Transmissão no GP Espanha É um pouco chato isso Porque tem que ficar Justificando que é gameplay E o YouTube Não se mete nessa questão Deixa que O principal Detetor dos direitos Da Fafon Entra ali E haja Então isso dá Uma cansaço pra gente Porque duplica o trabalho A gente tem que ficar Preocupado com as lives Com transmissão Com as palavras Que usa ali no título Nas tags E simplesmente Você é acusado Por causa de um carro Da Ferrari Que tá correndo Num treino Há 3 meses atrás No GP de Barcelona Quando a gente teve O GP aqui no clube E tinha 8 pilotos No lobby E o jogo O robote Sei lá A FIA Sei lá quem Manualmente lá Não identifica Que é videogame Então acaba irritando Um pouco a gente Na parte De gerenciamento Aqui do clube Tá certo Zaquinha Tá certo Então bom descanso Pra você Vamos aí falar Com o Bruno Borges Muito boa noite Bruno Alô Bruno Já estou aqui Boa noite Boa noite Tava com Tava em muito Tava desligado Boa noite Pessoal Boa noite E aí Bruno Conta pra gente Como é que foi a corrida hoje Ah Finalmente Uma corrida Sem stress Sem stress Foi satisfatória hoje Ah pá Hoje foi Hoje foi Surgiu o problema Do Mónaco Também Estava a correr bem Mas pronto Falando desta corrida Ah pá Fiz um Para mim Para mim Fiz um bom tempo De qualificação Sempre a evoluir Sempre a evoluir Quero agradecer ao Luís Que ele hoje Conseguiu estar aqui Até comigo A fazer de engenheiro Luís abriu Ah pá Corrida Andei bem Andei bem O German E o Maurício Alcântra Ah pá Principalmente Maurício Alcântra Fez Estratégia invertida E E parece que não Funcionou bastante bem Só que ele agora ao fim Distracionou E Ah pá E depois O safety car entrou Andei sempre ali Quinto Sexto O safety car entrou Ah Intimédios Pensei que Que os médios Seriam ideal para o fim A maior parte das pessoas Meteram softs Ah Tive uma lutazinha ali Com o Rosemig Mat Depois ele passou-me Ah Na reta Ah Fiz sempre atrás dele Ele de softs E eu de médios Ainda estava a fazer melhores tempos Mas Ah pá Acabou as bols O Ericsson também Acabou mesmo atrás de mim Foi ali Foi coisa de centésimos Ou milésimos Mas Foi uma corrida dura Como Osaka disse É verdade Foi Foi sempre super concentrado Até ao fim E pronto E E agradecer Que correu bem Também mandar aí Os parabéns A Os três primeiros Ah E o resto Da malta Desportou-se bem Safety car só ao fim E nem sei porquê Mas pronto Ah É isso Siga pra semana que vem Bons treinos Tá certo Grande abraço aí Bruno Bros Diretamente lá de Portugal Vamos falar com ele Com o nosso amigo Impactado É Ele tá aqui presente Muito boa noite Arisson Borges E aí Arisson Conta pra gente Tá cansado Que nem o Zaquinho Nem me fala Cansei Tem uma hora ali no Safety car Eu tava implorando Será que demora muito Pra acabar É É se você acha Que tava achando Que tava demorando Muito pra acabar E você imagina Que eu tava pensando Semana passada Naquela corrida De Mônaco De 100% Lá com aquela chuva Ah Mas Mônaco A gente acabou pegando O gosto O Zaca pegou o gosto O Zaca tava num êxtase O Zaca semana passada Tava num êxtase Com o Mônaco Rapaz Se tivesse mais 10 corridas Ele corria É uma cidade maravilhosa É uma cidade que gira muito dinheiro É a nível do patrão Fica tranquilo Tchutchu É Tchutchu Eu fudei 4 horas Nova Espanha Eu nunca joguei 4 horas Direto esse jogo A não ser na Rambla Você treinou 4 horas Aqui na Espanha 4 horas Uma terça-feira Eu treinei Um treino ao vivo O pessoal viu treinando Fiz quase 3 de piso Olha o Zaca mata a cobra E mostra o pau Eu saí do trabalho Coloquei lá Coloquei a live No Bluetooth do carro Fiquei escutando Cheguei ainda Vi ele treinando Ele foi até Faltando 5 minutos De narrar Acho que nem foi Foi direto Não tinha Pro Race não Foi 4 horas de transmissão Tá doido Mas a corrida em si Pra mim Tchutchu Foi até Boa Foi interessante Só um erro Na corrida toda Que foi Na hora que eu tava ali Numa disputa Pelo sexto colocado Quinto colocado Que a gente tava ali Um trenzinho E ali na saída Da chicane Eu subi uma marcha Deu uma girada a mais No pneu lá E capou um pouco o carro Mas voltei pra pista Ali no 10 primeiro Consegui recuperar E ali no final Um final bastante Interessante ali Faltou um pouquinho De tração ali na saída Pra conseguir ganhar Pra conseguir ganhar A posição do Bruno Mas a corrida No todo Eu praticamente Eu treinei Acho que foi umas Três dias só Praticamente Uma horinha Cada um Quase aí Vai Diga O Zaca O Zaca treinou Quatro horas direto Eu fiz intercalado Mas foi só pra entender O meu setup Porque eu nunca gostei Dessa pista direito E nunca acertei o carro Mas hoje o carro Tava bom O ritmo Tava até bom Tava tirando bastante Quando Depois que eu rodei Eu comecei a tirar bastante Do Rosmig Mat Do Bruno Tinha do Iagod Também E aí Acabou um P8 Aqui hoje Muito interessante Pra mim Pelo que Objetivo Que eu tô Mentalizando aqui Pra próxima temporada Legal Erso Legal É Eu também não gosto muito Do circuito da Espanha Mas Me tornei duas vezes Campeão no AV Aqui nessa pista Viu Mesmo não gostando dela Viu Erso Tô invejado É Essa é nova Tô invejado É nova Tá gravado Grava isso aí Tá gravado Tá gravado Aqui Pode gravar de novo Tá invejado Tô invejado Ai Ai louca Ai Ai Valeu Erso Grande abraço pra vocês Falou Tchucão Parabéns Transição Parabéns a todos Pela corrida E vamos falar também Com ele Que hoje veio Com a faca nos dentes E o sangue nos olhos Né Fal Muito boa noite Falei Tchucão Boa noite Boa noite pessoal E aí Fal Conta pra gente Corridaça sua hoje Foi maneira intensa Né cara Muitas perseguições Ali Foi muito boa Me diverti bastante Hoje também Ah quando a gente vai bem A gente se diverte Mas semana passada Mônaco Não foi tão legal Assim não Né Fal É Lembra dessas coisas Não Lembra não Não lembra não Tava bom A gente tava animado Agora você acabou De me deixar triste Né Tchucão É Pois é Não se esforça muito não Não Mas tudo bem Mas parabéns Pera aí Pela prova de hoje Quer falar pra gente Como é que ela foi Sim Era Procurei Começar com calma Ali E acabei fazendo Uma largada Muito boa Captei As posições legais Ali E Foi só Manter a calma Carro na pista Ultrapassando Nas oportunidades E mantendo A estratégia inicial Que era fazer O início com o amarelo Ali E emendar no branco Eu tentei Dar uma esticadinha Um pouquinho Mais Duas voltas a mais Com o amarelo Que o rendimento Estava super bom Parei Troquei o branco E minha ideia Era perseguir Ali o cabeludo Tentar pegar Mas Acabou que Na hora Depois Eu não conseguia Acompanhar Não conseguia pegar A asa E o troço Completou Se tivesse mais uma volta Ia ficar mais divertido ainda Mas A gente não pode Ficar no si É Não pode sempre Ficar no si Mas tá bom Parabéns aí O cabeludo E aos demais E o Erisson Também pontuando Para a equipe Show É isso aí Então é isso aí Zaquinha Finalizamos então Mais uma sexta-feira Aqui com dose dupla Com o Tichucão No Grid Master E no Grid Cockpit E eu Volto amanhã às 22 horas Vou para a pista amanhã Participar do Grid Elite 2 100% Aqui na Espanha Narração do Zaquinha Né Zá Valeu Tichucão Boa sorte Amanhã 100% aqui Acho que talvez A penúltima 100% Aí já no Fórmula 1 2022 E amanhã A gente vai acompanhando Ali o Fórmula 1 Também aí no GP Da Espanha Amanhã O C4 Então E Elite 2 20 e 22 horas Aqui pela RPM Sports Acredita que a gente vai voltar No YouTube Provavelmente Entre domingo e segunda-feira Lá para o Dica Sem Filho Tá certo então Então bom final de semana A todos vocês Um grande abraço E eu fui Tchau galera Boa noite a todos Amantes do Automobilismo Virtual Aqui quem fala é o Zaca No canal Dicas F1 Abrindo mais uma transmissão Ao vivo aqui no clube Muito boa noite amantes Do Automobilismo Virtual Vamos chegando mais uma vez ao vivo Pelo clube Dicas F1 E a partir de agora Você vem junto comigo César Titucão Para mais uma super transmissão Aqui do clube Boa noite a todos Amantes do Automobilismo Virtual Aqui quem fala é Erisson Borges Em mais uma super transmissão Aqui no clube